Está começando, um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar, o que é o Espiritismo? Olá queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, o que é o Espiritismo? Hoje eu e Isabela Martins, juntamente com Andréa dos Anjos, que é um anjo mesmo, estaremos aqui hoje conversando sobre mais um tema da doutrina. E hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre as noções básicas da doutrina, trazer um pouquinho das ideias muitas vezes equivocadas que a gente tem quando a gente vai adentrar um centro espírita pela primeira vez. Mas antes de começar o nosso programa, é claro, nós vamos trazer aí a nossa vinheta com a nossa mensagem do dia, que hoje vai trazer a mensagem Confia Sempre, de Chico Xavier. Ouça agora, momento de reflexão. Confia Sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por um celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfone o coração e te atormente o ideal. Aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Estamos de volta com o programa O Que É O Espiritismo. Agora, para falar, para ter o nosso momento de debate, de conversa. Eu, Isabela, juntamente com a Andréia, vamos falar aqui um pouquinho sobre as noções básicas da doutrina. Sobre aquilo que as pessoas esperam encontrar quando chegam num centro pela primeira vez. Andréia, para a gente começar esse bate-papo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes. É um prazer estar nesse primeiro programa de 2021. 2021, exato. Porque, gente, para quem já acompanha a gente, o programa O Que É O Espiritismo já está chegando aqui no seu terceiro ano. Já temos aí dois anos de programa caminhando para o nosso terceiro ano. Agora, dia 9 de fevereiro, a gente faz aniversário. E para esse ano de 2021, a gente deu uma reformulada no programa. E vamos trazer temáticas e discussões que aproximem mais a gente do público que ainda não conhece tão profundamente a doutrina espírita. E, Andréia, para falar com esse público, eu acho que talvez uma das primeiras curiosidades que as pessoas têm é o que eu vou encontrar num centro espírita. E aí, para falar sobre isso, eu queria, primeiramente, que tu contasse a tua experiência. Tu já chegou na doutrina tarde? E quando tu pensou em ir num centro espírita, o que tu imaginava? Eu acho que eu fui muito diferente da maioria das pessoas. Vou contar aqui brevemente. Foi em torno dos 18 anos, por aí, assim. Eu tenho formação católica, fiz até a crisma, tudo que minha mãe quis, fiz. Fiz, mas eu não me sentia adequada. E eu, como sempre fui muito de estudo, comecei a estudar todas as religiões, os postulados, principalmente os postulados de cara. E eu via que não cabia em nada daquilo. Até que um dia me chegou um folheto sobre a doutrina espírita, falando o que é o espiritismo, sobre o que você acha de um nascer de uma forma e outro de outra, por quê. São questionamentos que eu tinha que dizer, opa, isso aqui tem fundamento, bate com o que eu acho. E eu comecei a procurar informação, que naquela época era muito difícil, não era como hoje, que a gente basta botar lá no Google o que a gente acha. Antigamente não era muito difícil. Verdade. Informações. Não tá falando aí, 90, por aí assim. E aí, quando eu vim embora de São Paulo pra cá, fui pra Pedreiras, e lá, bem perto de onde eu morava, tinha um centro espírita. Aí eu entrei no centro, vi que a gente vai achar nada do que se pensa, né? O que tu imaginou? Quando tu entrou num centro, tu imaginou que tu fosse encontrar... Eu pensava que ia ser bem parecido com o terreiro de Umbanda. Era o que eu imaginava também. Por isso que eu tô te perguntando, eu acho que pra quem não conhece a doutrina, essa é a primeira visão. Eu achei que eu tinha que ir de branco, por exemplo. Sim. Tem dúvida sobre que roupa. Eu pensava que eu ia achar uma coisa parecida com o terreiro, porque tem muitos terreiros que tem, né? Benda espírita, fulano de tal. Então eu pensava que era na mesma linha. Sim. E quando você chegar lá, você vai achar, geralmente é um grande salão, ou pequeno, enfim, é um salão com cadeiras. E é um local que vai ter alguém que vai falar, um púlpito, ou às vezes não, só uma mesa. Um vasozinho e pronto, é só isso que você vai encontrar. Algumas frases de... Sabe o que eu me lembrei agora, Andréia? De um meme. Quando começou essa coisa da internet e tal, não sei se tu vai lembrar, não sei se era na época do Orkut, ou se já era Facebook, que tinha um meme que é assim. Quando eu digo que eu sou espírita, aí tinha o que as pessoas pensam, o que a minha mãe pensa, o que não sei o que, e como é. E a realidade. Aí a realidade era exatamente isso que tu tá descrevendo, né? Mas as pessoas imaginavam as coisas assim, mais absurdas. E realmente é isso que acontece. E os ensinamentos que tu esperava encontrar? Era realmente o que a doutrina te ensinou? É diferente? Que noções tu tinha assim, ah, eu vou chegar no espiritismo e que noções eu vou ter? Pois é, por isso que eu tô te falando. Como eu sempre fui de leitura, então eu busquei... O que é isso aqui? Quais são os postulados dessa religião? O que é que eles dizem? Então eu fui atrás daquilo. É, isso aqui pra mim tem uma noção. Aí me apresentaram o livro dos espíritos e eu fui estudar o livro dos espíritos e parece que eu já conhecia aquilo ali, aquele material. Então foi bem de tanto do que eu buscava. Porque eu sempre, como eu disse, sou de estudo, então eu sempre buscava um raciocínio lógico que pra mim não batia. Por exemplo, a questão da ressurreição. Digo, gente, como? Então assim, eu fazia esses questionamentos, por mais que me explicasse, mas pra mim não tinha um raciocínio lógico. Então por isso que quando eu bati na doutrina que eu recebi, esse folheto falando de coisas assim, desses questionamentos que a gente tem, eu digo, opa, acho que eu me encontrei e assim foi. É, realmente esse depoimento da André, eu já escutei muito esse depoimento. Porque inclusive sempre que eu dou aula de EGE, que é um estudo sistematizado, né, que nós temos na maioria dos centros espíritas, existe esse tipo de estudo. E eu já dei muita aula de EGE, e eu sempre questiono isso pra todos os alunos que passaram, né, por mim, eu enquanto facilitadora. Eu sempre fazia esse questionamento, como a pessoa chegou lá, o que ela esperava e tudo mais. E é um discurso diferente, porque muitas pessoas primeiramente chegam na doutrina por uma questão de um sofrimento, de algo muito grave, né. Justamente, geralmente é pela dor, né. Exatamente. Atendimento fraterno. Uma mediunidade descontrolada, né. Então, assim, a minha ideia, e aí falando um pouquinho dessa minha experiência, né, do que eu esperava encontrar, era algo similar mesmo ao que a André colocou, da Umbanda. E eu acho que isso é quase unanimidade, né. A grande maioria das pessoas que não tem nenhum conhecimento esperam encontrar isso. Porque, na verdade, essas religiões ou doutrinas, né, de espiritualistas, que tem essa veia mais espiritualista, Elas têm muitas semelhanças, né. Não tem como negar essa ideia da imortalidade da alma, né, de você poder nascer muitas vezes, reencarnar, da comunicação com os espíritos. Isso tudo é semelhante a todas, né. As práticas e a forma como isso acontece é que se difere de uma religião pra outra. Então, acaba que essa confusão é muito comum. Mas, dentro da doutrina, agora vamos falar pras pessoas. As pessoas estão ouvindo a gente e estão compreendendo o que elas também, talvez, imaginassem. Mas, como de fato é, quais são os pilares, né, da doutrina espírita? A gente falou um pouquinho, no primeiro bloco, sobre o que a gente imagina encontrar. E a gente vê que a realidade e a imaginação se diferem bastante. Mas, agora, André, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre, depois que você chega, que você compreende ou tira aquele estereótipo do que seria um centro espírita, o que as pessoas podem entender como pilares, digamos assim, da doutrina? No que ela se sustenta? Vamos falar um pouquinho sobre os princípios e discuti-los um a um. Qual seria o primeiro princípio da doutrina? Primeiro, na crença na existência de Deus. Deus como um único, né, monoteísta, Deus, Pai, bom, misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente. Causa primária de todas as coisas. Inclusive, a primeira pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, que é, o que é Deus? Ele nem personifica, porque, a partir do princípio que personifica, ele vai ter também defeitos como nós. Então, ele parte de que ele nem diz ser uma pessoa. O que é Deus? É essa a pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, a primeira coisa que a doutrina diz é crença. Causa primária de todas as coisas, né? Exato. E, André, tu falou isso aí, eu amei tu enfatizar, porque eu também gosto muito de frisar isso, né? Que Kardec, ele mostrou muito, sim, sabe, da sua inteligência, da sua objetividade e até da neutralidade na busca da investigação, quando ele faz esse questionamento realmente sem personificar. Que é Deus, né? É inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É a resposta que os Espíritos dão. Mas eu lembro que, quando eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, que eu li essa questão, eu parei muito tempo nela. Porque eu fiquei, gente, que inteligente, porque eu sempre personifiquei. Assim como você, eu também vim da religião católica, né? Então, a gente tem aquela ideia de que nós somos a imagem e semelhança, e que Jesus e Deus são a mesma pessoa, né? A gente faz essa ideia. Então, a gente acaba realmente personificando. Mas não dá pra personificar, né? Porque senão a gente reduziria muito sobre que é Deus, né? Afinal de tudo. É, porque aí ficaria assim... Aí já é uma opinião minha, tá, gente? Estaria muito próximo da gente e nós temos tantos defeitos e temos tantas potencialidades. Ele não, já é perfeição. Então, existe. Tanto é que a nossa perfeição, ela é... Não é absoluta quanto ele, mas sim na nossa, vamos dizer assim, na nossa possibilidade. Essa perfeição, ela é relativa e não absoluta, porque absoluta é somente ele. Exato. Aproveitando essa tua deixa, André, eu queria fazer um outro comentário também, que, inclusive, isso já foi motivo de uma certa briga, sabe? Em centro espírita e tal, durante aulas. Porque, assim, na doutrina, quando a gente lê as próprias obras básicas de Kardec, a gente vê em alguns trechos ele falar que nós seremos um dia perfeitos. E isso traz um entendimento equivocado, porque, na verdade, essa perfeição que ele fala, que nós nos tornaremos, é uma perfeição relativa. Não é essa perfeição divina, né? Não é o perfeito como Deus é perfeito. Tanto que, talvez, a palavra mais apropriada seja a perfectibilidade, né? O que nós alcançaremos. Não a perfeição absoluta como Deus. Porque aí ele não seria o único. Algum dia, alguém o alcançaria. Alguém seria tal qual ele. Aí não seria mais um Deus único. Então, não tem como ser uma perfeição absoluta, porque nós não temos como chegar ao patamar dele e igualar ele. Então, essa perfeição absoluta somente a ele. A gente é relativa de acordo com o nosso caminhar. Exato, exato. É bom frisar, gente, porque, às vezes, o estudo... Ou, você imagina, você tem um conteúdo muito grande para passar ali em uma hora de aula, uma hora e trinta, né? Quando é uma aula mais extensa, vai, no máximo, a uma hora e trinta, os estudos dentro do centro. A gente, inclusive, vai falar sobre isso em outros programas, sobre essa coisa do estudo, da importância, duração, o que é um estudo dentro de um centro espírita, mas isso vai ser, né, pauta para um outro programa. Voltando aqui, então, Andréia, para essas características e essas noções básicas que a gente encontra, né, dentro da doutrina, qual seria um outro princípio, além dessa ideia de que Deus existe, né? A imortalidade da alma. Exatamente. Então, que o que é também eterno é a alma, ela não morre, o que morre é o corpo, nós somos espíritos, vivendo experiência carnal, que é uma vivência passageira, mas o que é eterno é o espírito. Então, a imortalidade da alma é um outro postulado da doutrina. Andréia, se as pessoas que estão ouvindo a gente, né, elas tiverem, eu acho que essa ideia de Deus é uma ideia até aceitável para a grande maioria, né, a não ser que você seja ateu, essa ideia de entendimento de que existe um Deus, que Deus é único, é algo perfeitamente compreensível. Mas essa ideia da imortalidade da alma, o que é que a doutrina espírita poderia trazer, ou traz, na verdade, né, de comprovações, de fatos, que poderiam falar para os nossos ouvintes sobre a imortalidade da alma? O que é que a gente poderia citar? A própria comunicabilidade é uma prova disso? Qual é o teu entendimento sobre? É, porque isso aí é um outro postulado da doutrina, né, que é a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, o mundo físico comunicar com o espírito através dos médiuns. E isso já, na nossa atualidade, já tem diversos estudos comprovando que realmente há essa comunicabilidade, né, até aí as cartas do Chico, né, que as cartas consoladoras, que já foram até usadas em tribunais, e atestadas de que a assinatura era realmente do morto, de aspas, então, são aqui e acolá, comprovações, e o próprio no Evangelho, Cristo disse, né, é necessário nascer de novo. É uma parte do Evangelho que é, eu não gosto de só pequenas citações, porque tira do contexto, o importante é o estudo do contexto todo. É, nessa passagem, Jesus é claro em dizer que ele é doutor na lei, mas se ele só sabe da lei, se ele não vai entender das coisas espirituais, né, então que é necessário nascer de novo. Agora, sobre essa coisa... E, Andréia, mas essa questão de você tirar do Evangelho, eu acho também que o Evangelho serve pra gente, eu entendo não tirar as frases de contexto, mas eu acho que, às vezes, a própria vivência do Evangelho é um Evangelho que as pessoas, às vezes, insistem em não ler. Por exemplo, falando sobre esse postulado, né, sobre esse princípio da comunicabilidade com os Espíritos, algumas pessoas que vão de encontro a isso, a essa possibilidade, ou vetam isso, elas se agarram muito no Velho Testamento, numa passagem dos Deuteronônimos, né, que seriam as segundas leis. Lá no capítulo 18 dos Deuteronônimos, tem uma parte que fala que, a partir daquele momento, estaria proibido, né, comunicar-se com os mortos, consultar os mortos e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, sabe, quando dou palestra, quando converso com as pessoas, eu digo duas coisas. Uma, ninguém proíbe algo que não aconteça. Pois é, isso que eu tô esperando aqui. A primeira coisa é, gente, se proibiu, se foi necessário proibir. É porque existia. Então, assim, quando a gente coloca a comunicabilidade comunicabilidade com os Espíritos como um princípio, a própria Bíblia deixa claro que isso sempre existiu. E desde, ó, de muito tempo, né. Outro exemplo que eu dou é como que Moisés trouxe os Dez Mandamentos. Ele subiu ao monte, desceu com a tábua, conversou com Deus. Isso é uma comunicação com o quê? Se Deus não tava encarnado. E a gente tem que buscar, ver também na história, naquela época, a gente tá falando de um povo que saiu de uma escravidão pra uma total liberdade, que não tinha regra de nada, então ele precisava. Naquela época, no Egito, não se fazia nada se não consultasse os oráculos, se não se fazia os pitonistas, se não fizesse... Se dissesse que a guerra não fosse vitoriosa, não ia pra guerra. Então, assim, era um abuso. Exato. E no caso de Moisés, em vez de ele regular, vamos dizer assim, que no caso Jesus regulou, ele veio, ele proibiu, por que não? Tá demais? Eu acho, tipo assim, tem tanta coisa pra fazer, bora proibir logo esse negócio, vamos partir pra outra, pras coisas mais práticas e vamos proibir que isso tá demais. É isso que ele fez, então, mas essa tua fala foi fundamental. Só proíbe aquilo que existe. E aí eu quero dizer um segundo ponto. Então, o primeiro ponto é esse. A própria Bíblia deixa claro que isso sempre aconteceu, né? Desde a época lá de Moisés. Na verdade, desde muito antes. Mas vamos colocar ali um ponto, né? Que seria esse que tá contido, registrado lá nos Deuteronômios. E a segunda coisa que eu quero dizer é, apesar de não ter vindo nenhum Messias, nem o próprio Jesus ter falado nada sobre, olha, tá liberado o pessoal e tudo mais, mas ele próprio comunicou-se com as pessoas, né? Com os vivos após ter morrido. Então, eu quero te dizer que às vezes a gente fica esperando palavras, quando na verdade as ações dizem muito mais. Então, quando Jesus ali morreu, né? Ali na cruz e ressuscitou e tal, terceiro dia, né? Na verdade, quando ele veio aparecer para os discípulos novamente, ele tava querendo dizer o quê? Olha, é possível essa comunicação e a partir desse momento vocês estão liberados para que isso aconteça, porque eu virei falar com você, ter com vocês outras vezes como apareceu e como é registrado no Novo Testamento e inúmeros outros momentos em que Jesus veio ter com os discípulos, entende? O próprio Paulo, né? O próprio Paulo. Exato. O que queres de mim que ele fica seguindo? O que queres que eu faça, né? Exato. Então, assim, Paulo também foi mediúnico. Exatamente. Então, assim, apesar de muitas pessoas quererem, né? Um enfrentamento com relação a esse princípio, pra mim é um princípio muito claro e que encontra forças e razões de ser em muitas passagens, tanto em passagens que aconteceram de fato ali um gesto, né? Uma, algo que realmente se concretizou como em palavras, né? Registro de palavras como essa dos Deuteronômios. Lembrei também aqui, vixi, agora não falta Pentecostes, cada um falou em línguas, Cada língua ali era pra cada tribo se sentir representada e entender, porque ali não existia uma língua como nós aqui, português, lá não. Cada tribo tinha a sua, então cada um falou a língua pra aquela tribo entender o que ele tava falando. Nada mais foi do que uma grande reunião mediúnica ali. Exatamente. E a gente poderia aí citar inúmeros exemplos. Então, a gente falou um pouco, né? Sobre essa coisa da comunicabilidade com os espíritos, que é um dos postulados da doutrina, pra também que isso sirva de comprovação pra imortalidade da alma. Porque o que acontece num centro espírita hoje numa reunião mediúnica? E aí vamos esclarecer, aproveitar pra esclarecer também um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, Andréia, a gente vai falar sobre essa temática da reunião mediúnica e esmiuçar com mais detalhes. Mas eu sinto que muitas pessoas imaginam que uma reunião mediúnica seja algo em que elas vão sentar lá e vai vir aquela comunicação pra elas, aquele espírito vai conversar com elas. E, afinal de contas, o que acontece nessa comunicabilidade, que comprova a imortalidade do espírito, é dessa forma? Não, na reunião mediúnica, o que acontece? É uma mesa normal, os médiuns e o que é médium. É aquele que tem o fenômeno patente. Latente. Porque tem uma fala de Kardec, lá no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns. Porque os espíritos nos influenciam e muitas das vezes nos comandam, e muitas das vezes. Então, pra que haja essa influência, tem que ver um canal. Que esse canal é físico, todo mundo tem, não é nada de especial, não é nada de melhor, nem nada de pior. É uma condição material, orgânica, todos nós temos. Mas, pra efeito didático, a gente diz médium, aquele que tem um fenômeno patente, aquele que consegue produzir o fenômeno. se é através da fala, que é psicofonia, se é através da escrita, que é psicografia, se é através da visão, que é evidência, da audiência, enfim. São fenômenos patentes que ele consegue transmitir a mensagem que ele está sendo uma televisão. Ele está sendo uma televisão do mundo espiritual pra nós aqui do mundo físico. Então, os médios sentam na mesa e aquele, o dialogador, aquele que coordena a reunião, vai receber, depois de uma prece, os espíritos através dos médios, um a um, pra poder todos ouvirem a mensagem. Geralmente, são espíritos sofredores que vêm dar seus testemunhos, obsessores que reclamam porque foram tirados dos seus objetos de perseguição, ou benfeitores que querem trazer uma mensagem edificante, o que cabe no final da reunião todo mundo refletir sobre aquelas mensagens. Se é uma mensagem edificante, trazer uma mensagem pro grupo, se aquela mensagem realmente condiz com os ensinamentos do Cristo, se é realmente uma mensagem de auxílio, ou às vezes de encorajamento pro grupo continuar mediante as dificuldades, enfim. Ou então, aqueles que vêm dar seu testemunho do seu sofrimento que nada mais é do que alerta pra nós mesmos. Tipo assim, não faça o que eu fiz pra não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Pra vocês verem o nível da misericórdia divina. A gente auxilia o espírito pra que ele naquele momento ele se aperceba como espírito, que muitas das vezes ele nem percebe, porque ele se vê, ele fala, como muitos dizem, eu falo, ninguém me responde, as pessoas não me veem, mas ele se vê, ele se vê como tal. Então ele não percebe que o fenômeno aconteceu. Então talvez aquele momento a oportunidade dele se perceber, de contar do seu sofrimento ou receber o auxílio ou então uma orientação, entendeu? E nós que estamos ali presentes ver que não preciso passar pelo mesmo sofrimento, mas a perceber e me exemplificar. Sim. Agora sim, uma pessoa extra participar da reunião mediúnica não é de nenhuma forma aconselhável participar. Não, eu ia dizer que a gente ia falar sobre isso melhor, mas que eu acho que hoje, de todos os exemplos talvez de manifestações que a gente tenha, a reunião mediúnica que acontece, seja num centro espírita, de um bando, seja lá qual tipo de manifestação for, mas esse tipo de manifestação mediúnica talvez seja das maiores comprovações que nós temos hoje da imortalidade da alma. Sim, eles vêm trazer os seus testemunhos de dores, de sofrimento, às vezes sim, vem pessoa que é conhecida do centro espírita, olha, eu estou aqui, enfim. Esse tipo de comunicação. Bom pessoal, estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, hoje tratando sobre as noções básicas da doutrina, os princípios, quais são os postulares nos quais a doutrina se sustenta, o que as pessoas esperam do centro e o que de fato existe no centro espírita. Hoje eu estou aqui com a Andréia conversando um pouquinho sobre essa temática. A gente falou no último bloco sobre outros dois princípios da doutrina. E aí quais seriam, Andréia, a gente geralmente fala na doutrina que existem cinco princípios que norteiam mesmo a doutrina. Quais seriam aí os dois últimos? A gente não falou da reencarnação, a crença da reencarnação. Vamos falar um pouquinho. Tem muitas religiões que são espiritualistas, mas não acreditam na reencarnação. Então nós espíritas acreditamos sim na reencarnação. Até para aquela fala que eu disse do Cristo, é necessário nascer de novo. Sim. Agora Andréia, eu pediria para que você pudesse explicar para os ouvintes a seguinte questão. Primeiro, reencarnação e ressurreição é a mesma coisa? E aí depois que tu respondeu isso, conseguisse explicar um pouquinho sobre o que é reencarnação? Não, não são a mesma coisa. A ressurreição lá na parte do princípio que é o mesmo espírito na mesma carne, mesmo corpo. E a reencarnação não, é um espírito que é único, que ele não, quando desencarna, ele não vai se juntar num todo e depois separar um taquinho. Não, ele é individual, um ser único e ele vai trilhando o seu caminho até a perfeição que a gente falou que é relativa. isso, André, que tu tá falando, é interessante dar uma pequena explicaçãozinha. Isso que a André tá colocando é um outro entendimento que a gente tem dentro da doutrina, que é quando a gente fala da reencarnação, é que dentro da doutrina a gente aprende que nós todos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. E a ideia que a gente aprende dentro da doutrina é que a gente evolui até nos tornarmos espíritos puros. e aí nesse caminhado entre ser criado e chegar a espírito puro existe todo um trajeto que é composto por muitas encarnações. E o que seriam essas muitas encarnações? É dar ser um espírito velho de várias experiências num corpo novo. Exato. Realmente diferente produzido pra esta vida que vou vivenciar esses anos dessa encarnação que me foi programada pra eu evoluir, pra eu progredir, pra eu cumprir, vamos dizer assim, a minha tarefa que eu me designei. Então essa é a diferença. Então a ressurreição é o mesmo corpo e a reencarnação são corpos diferentes. Exato. E esse sim é perecível quando ele não serve mais pra vida naquele momento ele morre e volta pra terra e o espírito volta pro mundo pra pato espiritual. Exatamente. Isso mesmo. e eu queria já deixar aqui uma pergunta no ar mas nós não vamos aprofundar isso nesse programa mas são questões muito interessantes que a gente vai trazer mais adiante e eu perguntaria você talvez esteja se perguntando será que eu já fui um cachorro? Será que um cachorro revolui a ponto de ser gente? Mas eu vou deixar isso na dúvida. A gente vai deixar pra falar isso né André num outro momento que dá um programa só falando sobre esse daí dá trabalho sobre a evolução dos reinos sim esse daí tem que ser um prova e talvez a gente não consiga esgotar porque existe dois posicionamentos e é importante a gente falar dos justos é importante esclarecer isso e pra gente encerrar isso bem daí tá faltando um postulado que é muitas moradas na casa do pai como Jesus disse há muitas moradas na casa do pai e nós da doutrina espírita acreditamos sim que existe muitas moradas justamente por essa evolução nós estamos num planeta hoje de provas e expiações que está progredindo pra regeneração mas a natureza não dá salto se esse progresso é palatino como na natureza a gente vê né a sementezinha ela vai cresce da mesma forma é evolução ela não é abirrúbida então mas nós ainda estamos num mundo de provas e expiações e existem mundos primitivos existem mundos felizes existem os mundos perfeitos e aí tá aí o universo do mundo Andréia agora falando a linguagem mesmo popular então seria correto e apropriado eu falar que existe vida em Marte que existe vida em Júpiter e tal e como justificar a existência desse tipo de vida já que o homem até hoje com a ciência não conseguiu comprovar isso pois a gente partindo do princípio que Deus é inteligência suprema ele não criou nada aleatório nada inútil tudo tem uma finalidade tudo tem um porquê tudo tem que ser usável tem que ter uma necessidade e tudo que ele cria é visando o nosso progresso então esses mundos sim são habitados de vidas diferentes vidas espirituais a gente não pode também precisar né faz como a história a gente tem tanta coisa pra se preocupar com o nosso arroz e feijão da gente o nosso melhoramento que ficar também divagando é meio né isso é que eu tô te tocando nesse assunto porque tem uma coisa que eu gosto muito na doutrina sabe o que é é que a gente não se apega a essas questões e justamente isso que tu tá falando por exemplo apesar de na doutrina a gente aprender que todos os mundos são habitados que a gente tem vida em todos esses planetas e etc e tal a gente não tem discussões do tipo ah porque existem alienígenas porque não sei o que porque isso não é algo relevante tipo assim compreender o tipo de vida e como é a gente precisa primeiro compreender aqui a nossa sabe como você falou fazer o feijão com arroz não adianta eu já querer fazer um prato muito sofisticado preparar um salmão não sei o que se eu não sei fritar um bife se eu não faço sabe o básico ali da cozinha então isso que a Andrea tá falando é um entendimento muito interessante que me agrada muito dentro da doutrina de não divagar sobre coisas que a gente ainda não tem a capacidade de compreender mas o que a gente precisa compreender pra aceitar esse entendimento é que nós somos espíritos eu, você a Andrea as pessoas que estão aqui nos ouvindo e tudo mais todos nós somos espíritos e nós enquanto espíritos temos um perispírito que é um envoltório que depois a gente também vai conversar sobre isso mas esse envoltório é moldável e ele se adapta aos locais em que ele se encontra assim como a gente também se adapta fazendo um comparativo se a gente tá no local quente e tal depois de uns anos a gente começa a se adaptar de repente a gente já tá não sente tanto aquele calor como alguém que vem de fora uma pessoa que vem ali de um país muito frio e tudo mais assim como quando você sai daqui por exemplo do nordeste brasileiro pra ir morar numa cidade que fica ali próximo a um polo e que faz muito frio que tem as estações muito bem definidas você sente aquele choque de temperatura e tudo mais mas com a medida que você passa os anos e mora você se acostuma também com isso então tudo é uma questão de adaptação e é isso que o espírito faz adapta-se as realidades diferentes em que ele tá é importante a gente esclarecer isso e ficar com essa informação mas as demais informações a gente só trata e discute mesmo aquilo que tem uma relevância pra essa encarnação essa informação vai ajudar a gente nessa encarnação então ótimo a gente quer discutir ela mas se ela é uma informação meramente ilustrativa e que vai fazer a gente ficar divagando sobre coisas que não tem uma relevância tão grande pra o nosso momento aí a gente deixa pra depois sabe deixa pra quando a gente estiver num outro patamar seria acho que mais ou menos isso né André sim com certeza bom gente teriam muitas outras coisas e muitos outros princípios que a gente vai ficar trazendo aqui né outras ideias ao longo dos próximos programas chegando ao fim né de mais um programa muito produtivo sempre trazendo esclarecimentos acerca da doutrina a gente agradece muito hoje a participação mega especial da Andréa que vai estar muitas e muitas vezes aqui com a gente Andréa muito obrigada foi um prazer ter você aqui com a gente ah eu que agradeço é sempre muito bom estar aqui falando da doutrina que eu amo estudar e que nos esclarece tanto então tem um grande prazer de estar falando disso e a gente já vai deixar vocês com gostinho de quero mais não vou acabar sem deixar vocês né na expectativa do que que vai vir no próximo sábado então aguardem porque no nosso próximo programa a gente vai discutir sobre as obras básicas de Kardec né entender um pouquinho sobre Kardec e falar um pouquinho sobre essas cinco obras seis mil sábados porque a gente vai ter um programa depois pra cada obra mas vamos dar aquela pincelada pra que você entenda e compreenda cada vez mais sobre a doutrina espírita foi um prazer ter você aqui conosco nesse programa hoje e a gente te aguarda no próximo sábado nesse mesmo horário aqui na rádio web divulgar siga a gente nas nossas redes sociais e até a próxima você ouviu você ouviu o que é o espiritismo eu não tenho asas para voar